Doutor Jarmos, bom dia, tudo bem? Bom dia. Doutor Jarmos, a respeito daquelas fezes de pombos ali no CSU? Não avaliei ainda, não sei nem se é a função da saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Doutor Jarmos, ali em frente o PSF, do lado da sala de vacina, tem fezes de pombos, do lado assim. Você quer que eu faça o que com pombos? Doutor Jarmos, quem ganha como chefe da vigilância é o senhor. O senhor está me repassando a pergunta que o jornalista está te fazendo. É o senhor que tem que me responder. Eu não vou fazer, eu não vou responder. Ah, o senhor não sabe o que vai fazer? Abaixa a câmera, rapaz. Eu não vou abaixar a câmera. Eu não vou abaixar a câmera. Eu não vou abaixar a câmera. De novo um belo contra você. Faça o favor. Vou fazer sim. Eu estou trabalhando, vem encher meu saco. E eu também estou trabalhando. Eu estou trabalhando, sim. Eu estou trabalhando. Esse é o chefe de vigilância sanitária, doutor Jarmos. Ele que não responde sequer sobre as fezes de pombo em frente à escola do São Nascente. E também... Eu não quero esse calento na minha porta. Chama a polícia. Olha só, agora ele está alterado aqui e chamando a polícia. Vamos lá para a delegacia, né? Quem sabe lá ele responde. Por que as fezes de pombo estão do lado do PSF? Porque o pombo caga. Você sabia que o pombo caga? Por isso que tem fezes lá. Mas eu não sabia disso, doutor Jarmos. Por que o senhor fica alterado com a simples pergunta? Porque você é um chato, cara. Você é um chato. O que mais que eu sou? Abaixa essa câmera. Eu não vou abaixar, doutor Jarmos. Ah, o senhor vai me agredir agora? Sai daqui. O senhor vai me agredir? Abaixa essa câmera e eu vou abrir outro BO contra você. Faça favor, o senhor tem todo o direito. Eu vou abrir outro BO. E eu vou fazer com o senhor de tentativa de agressão. Que tentativa de agressão? O senhor está pensando em agredir? Você é mais agressivo do que todo mundo? Ah, eu que sou agressivo? Você é um chato de galocha. A imagem está mostrando quem é que está alterado aí. Você é um chato de galocha. Fazer o que, seu senhor chato? O senhor também pode ser chato. O senhor não responde por que os pombo... Não responde, eu não tenho que responder para você. Por que não? Vai estudar primeiro, antes, cara. Ah, tá. Ah, a gente vê como que uma pessoa estudada se comporta diante de uma pergunta. Que pergunta? Sobre as fezes de pombo em frente à casa de vacina. Vai lá e lava, vai lá e lava. O senhor quer que eu lavo isso? O senhor quer que eu faça? O senhor que é o chefe da vigilância, doutor Jarbas. O senhor que é o chefe de vigilância, não sou eu não. Chama a polícia, por favor. Eu não quero esse cara enchendo meu saco. Ah, o senhor está no hospital agora, né? Saia daqui. Eu não vou sair daqui. Eu sou munícipe, eu tenho o direito de ir e vir. Eu também tenho. Então, pronto. Olha só, como vocês podem ver, o chefe da vigilância sanitária, doutor Jarbas, totalmente alterado quando você pergunta a ele sobre as fezes de pombo. Os pombos que fizeram as fezes ao lado da sala de vacina.